H6 15 anos passou picado, né? Olha, primeiro que é desafiador, porque já não convivia com esse personagem há muitos anos, apesar dele estar presente aí no imaginário das pessoas, e isso a gente via muito pelas redes sociais, músicas que foram feitas, acho que tinha um outro desafio, porque toda vez que eu chego para fazer o Opaio, eu quero agradar meus ídolos, e as atrizes e os atores do bando são meus ídolos, eu lembro que no primeiro dia de filmagem eu saí exausto de tanta gaiatice que eu fazia querendo agradar aquelas atrizes e atores, que são meus primeiros ídolos, né? Entrei nesse grupo com 15 anos de idade, e todo mundo me perguntava assim, quem você quer ser? Eu dizia, eu quero ser Luciana Sousa, eu quero ser Valdiré Soriano, quero ser Jorge Washington, que são minhas primeiras referências, então tem um lugar afetivo e emocional muito grande. E artisticamente é uma grande oportunidade de poder pensar sobre os temas que o personagem trouxe há 15 anos atrás, e pensar o que é o Brasil de hoje para esse personagem, seja na questão da moradia, seja na questão do racismo, seja na questão da produção musical que é feita na Bahia, seja na questão de um compositor como esse, que até hoje está sonhando em ter seu trabalho reconhecido. e fiquei muito feliz por poder retornar à casa, que na verdade é a minha casa. Mais do que celebrativo, é oportuno a gente conseguir falar e estrear o filme no mês de novembro, porque é um mês também que a gente consegue encontrar alguns discursos que não são importantes, como discursos circulantes, e aí a gente vai olhar para a conversa sobre o quilombismo que Beatriz do Nascimento, há tantos anos, há tantas décadas, nos convocou a pensar. E aí olhar para o filme e entender que é com Beatriz do Nascimento que um filme feito em 2023 está conversando. E aí acho que dá uma possibilidade de, ao mesmo tempo, conectar muitas forças coletivas, muitas perspectivas de vida e de Brasil que a população negra tem tentado chamar o nosso país a refletir e experimentar algumas ferramentas, como a ferramenta da generosidade, da cooperação, do coletivismo. E acho que é uma possibilidade. Sabe, no Brasil hoje, dois anos depois de pandemia, eu acho que temos humanidades todas sensíveis o suficiente para reconhecer essas ferramentas como ferramentas potentes. Historicamente, as populações em situação de rua no nosso país são majoritariamente compostas por pessoas negras. A gente sabe, isso é um diagnóstico. Eu cresci com muita dificuldade entre entender qual era a diferença, né? Tipo, da gente que tinha, das pessoas que não tinham casa, porque minha mãe convidava essas pessoas para dentro de casa o tempo inteiro. E aí entendo a responsabilidade do Estado em dar determinadas respostas, mas acho que o filme também convoca a todos nós a revisitarmos a nossa humanidade, a nossa sensibilidade e não perdermos de vista que do outro lado existe uma outra pessoa, né? Então, talvez eu não consiga levar as pessoas para casa, mas eu posso estar dentro do meu carro e quando alguém aparece ali querendo limpar, ou pedir pedindo alguma coisa, eu ter uma fruta, ter alguma coisa, tipo, para ofertar, né? Como eu digo a outra pessoa que a entendo e reconheço como um ser humano. O que é que vai acontecer com a carreira de painho, ó? A justiça vai ser feita e a gente vai continuar, a gente vai lutar. E além de tudo, a gente vai sonhar. O Opaio é feito para fortalecer, para mostrar caminho, para mostrar perspectiva, para mostrar estratégias. No caso desse filme, é a estratégia da coletividade, do desagrupado, se olhar, não esperar, como o Vivi fala muito bem, do Salvador externo que vai resolver tudo magicamente, milagrosamente. O filme vem para isso. Acho que, inclusive, o tom do filme ajuda a que seja possível lançar esta mensagem dessa maneira, porque o humor abre portas, abre caminhos, a musicalidade que tem presente, o cenário que se passa nesse pequeno pedaço de Salvador, ele ajuda a gente a levar a mensagem dessa forma. Opaio, a gente já vai lá. Opaio, opaio. É o 2, olha nós aqui de novo. Aham.